o que não foi o outro sofá que você colocou um botão para ensinar só foi mal só para gravar uma história aqui bagunça aí depois minha mãe chega aqui danilo que bagunça ela não vê quando essas coisas aí acontecem hoje você fica assim nessa viagem aí comida é para mim para trabalhar o trabalho é preciso pegar o dinheiro com a geota tá é cedo que eu quero pensar que trabalhou já vou ter normal já é todo dia agora mas aquele ator dos mutantes não parece que é que parece é o cara que eu quero que eu quero que eu tô com feio assim eu tô comendo melancia depois do almoço eu tô comendo melancia eu tô comendo melancia Por isso que ninguém nunca levou o ar-condicionado com a foto que tem dentro do quarto, gente. Casal lindo, né? O quê? Casal lindo, né? Você tem algum problema? Eu não. Você quer falar alguma coisa, né? Do casal, né? Você tem problema de visão, né? Agora, rapaz, você não é bonita. Aí botou, olha o vestido. Isso deve ser do... Foi ano 70 e estava lá, entendeu? Foi que quando isso? É por recente, mas... O figurinho pareceu nos 70. Agora, olha a felicidade, aquela de felicidade que ela estava nesse dia. Ela estava feliz nesse dia, mãe. Olha o que é isso. Ah, você gosta de azul, né? Sempre. Imagina se gostasse. Parece que você pegou aquele papel crepe. Sim, né? O papel se enrolou toda. Mas... Pagou quanto no vestido? 100 reais. Pra lugar, né? Não, eu comprei, mas já dei, já. Ah, tô bem... Quem... Quem é que ia vestir isso de novo? Tinha que... 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 Porque, tipo, você foi nesse lugar, depois vai de outro lugar... Cabelo bonito, né? Tá bonito de cabelo. Ah, seu irmão tá aqui não, né? Tava aqui, deixa ele deitar no sofá. Seu irmão veio reclamar que lá no sofá. Pai, você não anda mais em casa, não? Tem família, não, pai? Dessa menina, ele namora também, não é assim, não. Minha família agora é assim. Gacerola aqui, segurando vela. Oxi. Ah, não, vai começar de novo, isso. Pera aí, ó, Gacerola. Ó, vai lá. Você nunca beijou, né? Não sabe o que é isso. Não. Você bebeu? Eu sou. É o que, Elias? Oxi. Se sabe, Oxi. Que último momento. Que último momento o quê? Eu prefiro segurar a vela, Elias. É o duque aqui, pô. Que duque de quê, Elias? Que eu vou me sair, velho. Vem cá, Gacerola. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vou ficar nessa palhaçada toda hora. Toda hora, velho. Toda hora essa palhaçada. De língua, de língua. De língua, coi. De língua, de língua. Sai, Elias. Oi, Elias, você tá conversando todo mundo. O que, mano? Vou rolar ele. O que é isso? Ah, ah, ah. Eu não falei falar nada. Eu não vou te trair, cê sabe. Gente, uma boa noite. Até amanhã. Fique com Deus. Um beijo. Tu информação. Que te amiga. Tchau. 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 E aí